Um bom dia a todos, essa é a quarta-feira aqui na Rodrigo dos Santos, agora 8 horas 28 minutos Estamos aqui no dia 31 desse último dia desse 11º, faltando na verdade 11º dia do ano, do mês do ano Essa é a Rodrigo dos Santos e aqui estamos já na quadra entre a Júlio Ribeiro e essa aqui que estamos chegando a Henrique Dias Hoje 31 de janeiro, bora trabalhar, bora trabalhar porque parado não podemos ficar Essa é a Rodrigo dos Santos, hoje 31 desse mês Temperatura 24 graus, sinal que vai esquentar Mas olha, tem pouca gente na rua, gente Muitas bancas à direita, à esquerda Estamos chegando aqui na rua Elisa Whittaker e tem pouco comprador Mas esse é o Brás, esse é o Brás Essa é quarta-feira, chegamos mês quinta da semana E independente do que virá, temos que estar preparado para trabalhar Essa é a verdade Um bom dia a todos, uma quarta-feira abençoada a todos